O Santuário Sang-Sin-Sa foi construído para abrigar uma placa espiritual de uma divindade guardiã de Fortaleza Rua Cantada logo após a conclusão da fortaleza em 1796. Quando a construção do castelo foi concluída, o rei Jung-Jo ordenou a instalação do templo Sang-Sin-Sa e mandou construir um portão. Rituais cerimoniais eram realizados aqui toda primavera e outono. O Santuário Sang-Sin-Sa tem três salas na frente, e a frente é aberta, tornando-se uma estrutura adequada para a realização de ritos ancestrais. O Santuário é composto por um espaço para preparação de alimentos e uma sala para oficiantes rituais. O Santuário foi demolido no início do século XX e foi reconstruído em 2009. O antigo local do templo Sang-Sin-Sa era difícil para restaurar a sua localização original devido ao terreno elevado. Foi construído ligeiramente a sul. Durante seu reinado, o rei Jung-Jo da dinastia Jo-San na Coreia Palácio Temporário de Hua-Seong e usado como um palácio temporário. Depois de deixar o cargo, ele pretendia morar no Palácio Temporário de Hua-Seong por muito tempo. Ele ordenou que seus súditos projetassem e construíssem todas as instalações dentro da Fortaleza Su-Wong Hua-Sang com grande interesse. O templo Sang-Sin-Sa foi construído no sopé da montanha Pau Dao-Sang. Foi utilizado com a finalidade de oferecer ritos ancestrais ao Espírito Santo que protege a Fortaleza Su-Wong Hua-Seong. Ao realizar os ritos ancestrais ao Espírito Santo da montanha Pau Dao-Sang, a montanha mais alta de Su-Wong, rei Jung-Jo tentou considerar Fortaleza de Su-Wong Hua-Sang como local sagrado.